E vocês estão curtindo os sons da 027 Faz da coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida A cara de estrada que ela gosta Corte na égua por o deboche Bastante na bebe, brincal no pote Calma na minha bala, love Like a pintada, love A cara de estrada que ela gosta Corte na égua por o deboche Bastante na bebe, brincal no pote Calma na minha bala, love Like a pintada, love A cara de estrada que ela gosta Corte na égua por o deboche Bastante na bebe, brincal no pote Calma na minha bala, love Like a pintada, love Porque elas gostam muito disso Gosta da pegada Eu caçava as putas agora As putas agora as putas que me caçam Eu caçava as putas Eu caçava as putas As putas agora as putas que me caçam É de KEBOAN. Faz a choreography. Dança e rebola no baile menina. Fica à vontade chapa de beber, Entonces é Kik Tok, san box ma amiga, sempre aceita e te importa uma historia. É ela de堅ish e eu de maricora de meia lua e ela de Boywatch hoje misgamiela de nightshotté. Balls Vinas da Casa, A cara de tralha que ela gosta Corte na rígula por o deboche Bastei de nave, brigão no pote Carro na minha bala loja Like a pintada loja A cara de tralha que ela gosta Corte na rígula por o deboche Bastei de nave, brigão no pote Carro na minha bala loja Like a pintada loja A cara de tralha que ela gosta Corte na rígula por o deboche Bastei de nave, brigão no pote Carro na minha bala loja Like a pintada loja Porque elas gostam muito disso Gostam da pegada Eu caçava as putas agora As putas que me caçam E elas gostam muito disso Gostam da pegada Eu caçava as putas agora As putas que me caçam Eu caçava as putas Eu caçava as putas Eu caçava as putas agora As putas que me caçam Eu caçava as putas Eu caçava as putas Eu caçava as putas agora As putas que me caçam E, 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 E Legenda Adriana Zanotto